eu vou trazer um álbum polêmico eu acho que se tem um álbum que ao mesmo tempo é subestimado e ao mesmo tempo é superestimado é esse eu dou uma nota não é nem de longe o disco que eu mais gosto da banda não está nem entre deve estar entre os 15 da banda para mim mas é um disco muito bem feito isso aqui eu acho meio confuso eu estou trazendo de provocação para ti, eu dou uma nota 7 para ele, é um ótimo disco porque eu vi que tu botasse uma nota bem alta para ele no teu vídeo sobre a banda Ah, o Jethro, claro sim, é Passion Play, isso é fantástico é um disco polêmico polêmico porque tem gente que odeia até eu falei no vídeo, né tem gente que odeia tem gente que acha legal tem gente que ama cara, é muito bom esse disco qual é a nota que tu dá? dou nota 7 7? passa passa 7.5 vamos dizer passa com sustinho assim eu acho ele meio confuso eu acho que eu acho que uma característica legal do Jethro é de fazer um progressivo quando eles fazem progressivo sem florear demais tá sem florear demais fazendo com melodia bonita sem florear demais eu acho que como ali estava no auge do progressivo eles diziam não vou dar uma floreada eu acho que a floreada que eles deram ali no álbum passou no ponto entendeu? por mais que eu goste de coisa floreada mas tem gente que sabe florear e tem gente que não sabe eu acho que o Wyanderson não sabe florear e aquilo que eu digo também tem coisa que tem que ser na dose certa eu gosto de experimentalismo mas tem aqueles que são demais peso também acho legal mas na dose certa o que assim é estranho nesse disco é aquela parte que é o comecinho do lado B, né que é uma história infantil eu acho sim, sim eu já li a explicação eu não me lembro agora mas eu achei o o o o o o Obrigado.